Como iniciar um decote redondo e depois fazer uma gola neste decote? Fica aí no vídeo que eu vou te mostrar o passo a passo e vocês anotam o passo a passo no caderninho de vocês, combinado? Aí, estou mostrando algumas medidas, vou acelerar o vídeo porque essa etapa é e não é importante, claro que é, daí vocês vão observando. Mas eu vou te mostrar algo que ninguém te mostrou em lugar nenhum, fica aí no vídeo. Você pega uma porçãozinha de novelos e um fio, isso mesmo, um fio de outra cor. Este fio de outra cor com agulha de tapeçaria, você vai deixar pra gente fazer a espera, tá? Porque, gente, pra fazer o decote, você tem que deixar na espera uma parte e a outra parte você trabalha. Que parte, frente e costas que estamos falando, tá? Nós subimos aí, ó, a parte da frente agora, que eu estou te mostrando. E para isso tem que fazer essas etapas, tá? Eu vou fazer um meia, mais um meia e mais um meia. Agora, todo o restante eu vou deixar na espera com um fiozinho bem diferente. Lembrando que quando chegar nos últimos três pontos dessa espera, eu vou deixar na agulha, tá? Então, você vai fazendo isso que eu estou te mostrando aí agora. Pegar este fiozinho com agulha de tapeçaria e introduzir em todos os pontos, essa aí é a parte da frente, a parte mais decotada. Parte das costas é a parte menos decotada. Não é regra, mas é mais ou menos assim que funciona no vestuário. Aí, você vai indo com o fiozinho e quando chegar nos últimos três pontos ali, você para. E aí, só deixa na espera o que for o decote, tá? Os três pontos finais nós vamos usar para subir, tecendo em ponto básico, como pede a receita. Lembrando que a receita dessa blusa tem aqui no canal, completinha, quem tiver interesse. Bom, fazendo isso, eu tenho três pontos ali, eu pego um fiozinho, que é aquela bolinha ali, que eu mostrei para vocês, e eu vou colocar neste primeiro pontinho que aparece ali, tá? Se você tiver dificuldade de colocar o fio no primeiro ponto, você pega uma agulhinha de tapeçaria, introduz e puxa, tá bom? Aí, você faz isso e dá um nozinho. Não perca os pontos, cuidado. E aí, você vai trabalhar na média de uns 11 centímetros, mais ou menos, porque as cavas já foram feitas. Lembrando que tem um vídeo explicando como fazer cavas, tá? Então, aí, e tem um vídeo completo da blusa. Você trabalha o que pede, no caso, o ponto que você estiver fazendo. Você vai subir todas as duas laterais ao mesmo tempo e deixar na espera com esse fiozinho aí que eu deixei, ele vai ficar paradinho, esses pontos a gente não vai usar agora, tá? A gente vai usar depois. Após subir um tamanho desejado, no caso aí foi uns 11 centímetros, mais ou menos, eu vou arrematar. Eu arremato como os pontos se apresentam, ou arremata do jeito que você quiser, são só três pontinhos, tá? Eu arremato bem bonitinho e deixo pronto para a gente fechar e para a gente começar o lado das costas. Então, você, agora eu vou mostrar para vocês como que ficou, tá? Uma das partes, essa é a parte da frente que a gente trabalhou, é assim mesmo. A cava também eu explico como faz o passo a passo num outro vídeo e também tem o vídeo da blusa completinho com tudo isso que eu tô falando, tá? Então, tá aí. Agora, nós vamos fazer as costas, que é esse fiozinho azul que tá na espera. Mas eu quero te mostrar mais ou menos as medidas, para tu ter uma ideia de medida, apenas isso, tá? Importante é entender a logística de como funciona para fazer um decote, né? Um decote e depois introduzir uma gola, não é obrigatório, cada um faz só o decote, ou quer o decote gola, como tu quiser. Mas é só para ter uma noção de como funciona, tá? E agora a gente pega a agulha que estamos trabalhando, que é três milímetros, o fio duna, né? E vamos começar a fazer as costas, nesse fio azul mesmo, que eu vou introduzir a agulha e colocar ponto a ponto, até chegar no final do fio azul. E agora eu subo trabalhando, fazendo as cavas, tá? As cavas eu vou deixar para um próximo vídeo, mas eu vou acelerar um pouquinho aqui, não vou fixar como fazer cava, senão vai dar confusão para vocês. Tem iniciante que quer uma coisa só no vídeo, então aqui será só como fazer a gola, tá? Então, eu vou te mostrar exatamente como eu faço. Eu coloco o fiozinho ali, no começo do trabalho, porque não tem fio nenhum, a gente tem que colocar para poder subir e trabalhar, né? Daí você coloca, faz um nó ali e sobe trabalhando, fazendo uma cava ou faz reto, como tu quiser as laterais, tá? Nesse caso, como eu disse, eu não vou focar nesse detalhe que eu fiz nas laterais, e sim focar no objetivo, que é ensinar o decote com a gola, tá? Bom, eu fiz isso, subi, só que lembrando, quando é costas, não é obrigatório isso, mas normalmente as costas, elas são menos cavadas que a frente, tá? Então, eu fiz aí um decote, né, como vocês viram, na frente e nas costas, e fechei o ombrinho, que são só aqueles três pontos. E agora eu pego a agulha de tricô, três milímetros, de bambu, e vou colocar em todos esses pontos que estão na espera, tanto da frente quanto das costas, isso mesmo. E também preciso circular bem legal toda essa galera aí, juntando com a lateralzinha subindo da cava, né? Que, no caso, estamos na parte do decote, tá? Então, tudo aquilo que não tem marcação de fio, você também tem que introduzir na agulha. Precisa colocar tudo, circular tudo, pra fechar e subir e circular o seu trabalho. Tá? Então, você vai colocando aí, ó, tudinho que está na espera, eu vou acelerar um pouquinho o vídeo pra não ficar tão comprido. Como eu te disse, essas partes que não tem o fio, você precisa colocar pontos, né? Então, os próprios pontos que estão ali após o comecinho das lateraisinhas ali, ó, você vai colocando desse jeito mesmo. Vai achando um caminho e vai achando umas tramas e vai colocando, tá? Os pontos. Porque tudo tem que estar circulado ali, pra que você possa subir uma gola. Estamos com agulha fininha, com fio duna, tá? É tudo fininho, então, assim, precisa estar bem próximo pra que fique fechadinho e que a gola cresça lindamente, tá? Então, você vai circulando por tudo ali, ó. Passa por tudo pra parte de dentro, que estamos no decote, tá? Tá? Decote não é cava, tá, gente? Decote é decote, cava é cava, ok? Cava é referente a cavas para as mangas, tá? Decote é referente para golas, ok? Então, tá. Vamos indo e vamos seguindo juntos. Peguei uma agulha de tapeçaria só pra colocar o fio e fazer um nó, porque é mais fácil. Como é uma agulha muito fininha, eu não consigo passar o fio com a minha unha grande, né? Então, eu fiz um nozinho ali, no primeiro ponto, tá? E ali a gente vai fazer um mate simples agora e vamos unir todo esse círculo. Lembrando que ainda nesse círculo inicial pra gente subir a gola, se no meio do caminho você sentir que ficou espaçoso demais entre um ponto e outro, você pode ali mesmo colocar um ponto, naquelas traminhas que estão te acompanhando, tá? Não fica pensando que tá errado ou que não é assim, é assim mesmo. Desse jeito bem caseiro que eu tô te contando. Tá? Então, você vai pegando todos os pontos, vai fazendo um ponto meia e um tricô, trabalhando em círculo, tá? E aí, se você ver ali, bah, mas tá espaçoso demais entre um ponto e outro, pode colocar um ponto. Levanta uma alcinha de algum ponto que está aí no decorrer do seu trajeto e faz ali o pontinho que você está na sequência, tá bom? Dá muito certo isso aí, é uma maneira prática e bonita de fazer. Bom, vamos lá então. Após você fazer quantas voltas você quiser, eu fiz 11, eu fiz 32 voltas aqui nesse decote, nessa gola, eu viro a minha agulha e eu trabalho no sentido contrário que eu estava, né? Vai ficar um buraquinho ali que a gente fecha depois, tá? E eu vou arrematar onde eu vejo meia, eu faço meia, onde eu vejo tricô e faço tricô. E eu arremato pelo lado avesso da gola, tá? Por quê? Porque fica mais bonitinho o detalhezinho final do arremate pelo lado avesso, pra tudo na vida, gente. Fica mais delicado, mais estiloso, mais limpinho, mais caprichado, tá? Então, dica. E também não tá errado se tu fizer pelo lado da frente, mas vocês podem perceber que o acabamento fica mais bonito, tá? Então, você faz como os pontos se apresentam. Onde é tricô, você faz tricô. Onde é meia, você faz o meia. Pois estamos numa gaitinha, um por um, né? Daí, você vai arrematando, daí o detalhe final eu mostro pra vocês como que eu faço. Então, arremata tudo e agora eu te mostro como que está. Olha que lindo, gente. Tá maravilhoso, né? Agora, esse fiozinho ali que sobrou, só até cortar tão grande, né? Esse fiozinho que tá ali, você introduz ele na agulha de tapeçaria. E você, pelo lado de dentro do trabalho, que é o lado avesso, você faz o quê? Você vai unir isso ali, ficou abertinho. Lembra que a gente fez o lado sentido contrário? Aí, eu tenho esses pequenos macetes como eu faço, que eu vou deixar aqui no vídeo pra vocês, tá? Cada um vai descobrir o seu jeitinho de unir, de não deixar buraquinho. Você circulando ali entre aqueles intermeios que você está ali, você vai fechando o buraquinho. Mas lembrando de fazer bem caprichado, não fazer repuxado. Lembrando de fazer o desenho do ponto e da trama na hora que você fizer essa emendinha. Como eu tô mostrando aí, que daí fica imperceptível, não se percebe. E lembrando que é o lado avesso, né? Então, é mais legal ainda, se você usa a peça como a gente tá trabalhando, nem vai aparecer, se caso aparecer algum defeitinho na costura ali, tá? Porque isso aí está para trás, isso aí está para o lado avesso. Atrás está na parte das costas, quer dizer. Certo? Esses são os detalhes finais de acabamento, que fica a dica pra vocês fazerem, introduzirem aí dentro das tramas este fio. E aí, nós vamos encerrando essa videoaula. Eu espero que vocês tenham gostado, espero ter te ajudado. Espero que você ame uma agulha circular como eu estou amando, que eu acho que é para o resto da vida, esse amor não acaba nunca mais. E peça sem costura é uma peça que não faz a gente perder tempo. É uma peça legal de fazer, tá? Então, tá aí, fica a dica. Muito obrigada por ter ficado até o final do vídeo. E faça aí suas peças lindamente. E, por gentileza, me mostra no Instagram, nas redes sociais, Ateliê Patrícia Hagman. E também não esquece de dar uma curtida nesse vídeo, compartilhar essa videoaula com seus amigos que gostam. E também não esquece, gente, de se inscrever no canal, tá? Conto com a tua colaboração. Você é um colaborador que está aqui comigo. Muita gratidão. Tudo de bom para vocês. Agora eu vou fazer a aulinha das cavas. Um beijo aí. Tudo de bom.